Pessoal, firmo com vocês, Chique 10, Chique, graças a Deus, salve na ação, já faz isso, você escutou? Salve na ação, salve na ação, salve na ação, irmão, irmão, que que é isso, escutei, mas vamos, 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 vai dar tempo, pessoal, vamos ver se, é, a gente, passou da meia noite, pessoal, esse local aqui, é, há uns 10 anos atrás, acharam um casal, que foram assassinados, foram mortos aqui, a gente não tem muito detalhe, segundo alguns moradores da região, eles escutam gritos, e a gente, já acabamos de escutar, tomara que a câmera tenha pego, e segundo eles, já viram o espírito dessa moça, vagando aqui no meio desse campo, beleza? Já escutamos o grito, tem uns barulhos ambiente aqui, mas o grito foi outra coisa, a gente vai estar mostrando para vocês aqui, pessoal, como a gente já fez um vídeo que vai no ar, que vocês viram nas investigações aí, a gente mudou um pouquinho, correto? Sim, mudou um pouquinho mesmo. A gente vai fazer mais silêncio nas investigações, para vocês escutarem, o Speedbox vai estar mais com perguntas elaboradas também? Com certeza. Vamos que vamos, deixa o like, se inscreva na cabeça. E aí, deixa o like, se inscreva. Beleza, João. Irmão, tá gritando, me do mato, mano. O que é isso? O que foi? Que foi? O que foi, irmão? Cuidado, irmão. Nossa, que gelo, parceiro. Chegou, cara? Chegou a noite? O que foi? O aparelho que nem me gola. Caramba, mano. Chegou perto de mim aqui, cara. Nossa, que gelo, parceiro. Boa noite. Boa noite. Meu nome é João Paulo, José Neel Gleison. Pode materializar na minha frente. Eu senti você aqui. Pode aparecer na minha frente aqui, ó. E aí aqui, o que é? Apermão 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 Abra apermão Abra apermão Calma, calma, calma. Onde você está? Você escutou, irmão? Não escutei. Pessoal, eu vou falar assim. Eu vi algo que me mexeu na minha frente. Você viu? Vi. Eu preferi não falar porque eu corri filmando. Certo. Está gritando, ó. A corrente de ar gelada está batendo aqui agora. Gelou. Pessoal, cuidado. Cuidado, hein? Irmão, você está reparando a coisa? O que é? Está chamando a gente para dentro ali, ó. Eu vi algo para achar lá no fundo, parceiro. Ó, tendo um ovo grito, ó, vão querer entrar? Ah, vamo lá sim, vamo. O barulho tá fazendo pra nós entrar, é. Isso aí tá bem fechado, vai. Gente, aqui, o lugar é isso. Mano, o grito... Mano, o grito... Cuidado, Grace. Vê que lugar que é esse, João? Quente. Não, não sei o que é, rapaz. Vê como eu tô. Eu não tô com medo do lugar, não. O arame. O grito tá vindo cada vez mais do fundo. Vieram parar aqui nesse local aqui, ó. Estamos escutando esse grito no meio do mato. Mas a gente precisava de um melhor direcionamento. Pode ser? Tá doido, ó. Tá doido, sim. Tá. Mano! Cara, não vai não. Vai não, volta. Vai não, volta. Eu tô vendo também. Tô vendo também, tô vendo. Volta, não vai não, vai não. Tá gritando, vai pra socorrer ali. Não, vai não. Não, vai não. Não, vai não. Nossa, acho que é um grave, irmão. Olha lá, mano. Irmão. Vamos, vamos, vamos. Vamos juntos, não. Ninguém sozinho, não. Sozinho, não. O que é que é negócio branco lá, irmão? Volta. O que é negócio branco lá? Tô vendo também. Volta, não vai não, vai não. Tá gritando. Pera aí, mano. Não, não vai passar correndo ali. Não, vai não. Mano, vamos até ali na frente da EV, pô. Nossa, acho que é um galho, irmão. Olha lá, mano. Que susto com a EV. Vamos junto, vamos junto, mano. Se ele escutou alguma coisa correndo aqui. Irmão, que lugar é que é esse aqui, irmão? Você viu, sai. Você passa igual numa... Calma, mano. Irmão, sei lá, cara. Eu te escutei aqui, ó. O final da sua corrida foi aqui, ó. Então, te peço. Você tá próximo. Materializa aqui. Na nossa frente. Você tá na nossa frente, é isso? Coincidência, né? Coincidência, né? Coincidência, né? Bem na hora. Você falou. Não sei mais. Isso não é coincidência, não. Eu não quero parecer fantasioso se for um bicho. Cuidado. Ou você imitou ele. Você pode imitar as coisas, não pode? Queria saber o que a gente tá lidando. Vamos conversar. Opa. Você sabe alguma coisa sobre as pessoas que morreram assassinadas ali na frente? Tá estourando o vermelho. Ele já traiu, não é pra cá, não é cabelo no dia, né? Era aqui que você queria que a gente viesse? Ó, tá no vermelho, mano. E fora o gelo que tá aqui, né? Não. Isso que eu ia falar pra você agora. O gelo que tá batendo aqui agora, mano. Oi, Tchê. Oi. O que 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 tem essa... Você falou igreja? O que que você quis dizer com igreja? Ficamos sabendo de duas pessoas que foram mortas por aqui. Duas? Mano, falou duas, João. Isso é no salada maior. Eu acho que antes o pouquinho falou em terror, não sei, mano. Você falou duas, correto? Fala de novo, gentileza. Fala de novo, gentileza. Você vai... Faz quanto tempo isso? Faz uns 10 anos, correto? Espírito. Espírito. Estão velhos. Espíritos estão... Estão o quê? Estão velhos. Repete pra mim. Criança. Duas vezes criança. Uma. O que está prendendo vocês dois aqui? O que está prendendo vocês dois aqui? Você não ouviu o que falou? O que é? Demônios. Falou? Que bravo, né? Eu tendi o nome de Vanessa. Pra vocês, faltou algo em vida. E vocês estão presos por aqui? Podemos ajudar vocês em alguma coisa? Escutamos bastante gritos aqui pra cima. Conta pra gente, quem que matou vocês? Ou conta o porquê. Foi roubo? Mais. Tem mais alguém aqui com vocês? Tem. Tem. Não vem? Só gelo. Tá. Ah, o que pior é eu agora, cara? A gente vai descendo, então. Descarregou a sua? Converse comigo O que que falou? Você está aí por nós? É isso que você falou? Vocês Nós podemos ajudar você Com alguma mensagem, alguma coisa Vem aqui Podemos transmitir sua mensagem Para os seus familiares Um segundo Preciso que você seja específico Para mim fazer isso Vocês sabem que vocês já estão mortos? Isso Falou? Então vocês sabem que esse plano Não pertence mais a vocês Correto? Você prefere? Sim Eu acredito que vocês ficaram Com alguma pendência O que você queria fazer em vida Alguma coisa Correto? Eu Perdeu 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 o que? A outra A outra O que você Que lá tem Pode vir aqui na nossa direção Pode vir aqui na nossa direção Pode se aproximar Conversa aqui com a gente Conversa aqui com a gente Qual era o seu maior desejo? Qual era o seu maior desejo? Como é estar nesse outro plano? Eu escutei um barulho de água Você ainda tem outros planos? Para ser executados aqui? Nesse local? Você ainda sente que não cumpriu o seu ciclo? Mano Saiu um negócio muito esquisito essa foto Saiu? Eu mostro pra vocês Tá Você ainda sente que não cumpriu o ciclo seu aqui na terra? Você ainda tem outras Eu gostaria Você ainda tem Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Transcrição e Legendas Pedro Negri